Eu pra mim, Lucas, ele fez foi... Mas não faz não, passa pelos caras, não sei o que sei Se for pé, ele encaixa a outra volta Pra ver os bicos Ele tá precisando dele É transmissão, é cânio Estragou mesmo, o câmbio não tem problema Travou o câmbio? Que perigo que você com uma mãozinha na Curvão de 130 Tinha freado, tinha capotado Freio não fez, ele tem sistema de direção Ele tem freio, meu Ele tem tudo Tudo fudido Vazou, é pedra, falei pra você Não, o que? Tem nada vazando É pedra, gente Por baixo Tudo lascado Desliga esse carro Não, desligar não, isso não tem nada a ver com ligar não Não tem nada a ver com ligar não Não vazou nada aí Pois é, ficou esquisita Tá tudo certinho Amor, tá tudo certinho Não, gente, é embaixo Vocês tem que olhar Não tem nada, amor Tá tudo certinho Tem óleo aí, Lu? Corre a dentada dele Não, ele tá com alguma coisa do móvel Foi difícil Foi difícil Pois não Tá lá na minha porta, pai Pra ver lá Olha isso aqui, tudo bom Só tá acendendo coisa, né, Lu? Que loucura, mano Não confirmar em carro automático Dos vezes por hora você morre Um carro automático Não precisa dar problema no câmera Agora eu vi Olha, devagarzinho Tá acendendo só É, até no mecânico Não, o esquerdo não tá ligado Tá, rapaz Tá na porta aí, pai? Tá não Xulo Não Então tá aqui, ó Gente, eu não confio mais Eu não confio mais Tá louquinho Vocês ficaram acelerando e pará-lo Ah, é... Diveram até desligado Essas visadas apagadas Não, não paga mais, não Tá doidão, o Z Tô louco Que coisa, velho Que ele entendeu Que ele tá Pagou Se eu tivesse sempre que a gente tinha 160 Quer de capotado? Olha lá, Luiz, ganhei Que ele não tinha me jogado fora a pista? Não, porque... Que ele travou no D Vai, como assim? Não ia? Ele freou sozinho Casgou e segurou Vai Capota Se ele acelerar sozinho do nada aí Vem, cê mete, pera e freia Esse carro tá doido Liga pro mecânico Vê o que que ele fala Que que é, uai Claudionou Tá pegando sinal aqui, não Não, porra Que ele tá rápido Jogando sinal Tá pegando sinal, não Vamos mostrar Vamos mostrar Cê tá dá uma iade No mecânico, né, Lu? É, tem, velho Mas tem garantia Igual cê falou O carro travou com nós, velho, cara Nem andei nada nesse carro É porque tá com problema na marcha Não vai devagar Não vai devagar Não vai devagar Isso aqui dá de 5 horas Não vai devagar Ele freou, engasgou, velho Deu frear lá Que eu achei estranho Deu frear duas vezes Deu devagarzinho Por isso que eu tô achando Que tá correndo demais, velho É, velho Tá pegando sinal Cê vai me não Que eu dou engasgada E arregaçar aí Ela acelera sozinho Trava as rodas, velho Isso aí doido Joga cê no arrum do carro aí, ó Tá correndo, velho Trava Tá devagar, ó Aí Nossa cidade não é para Isso Trouxe o óleo Tudo certinho Isso aqui é essa gasolina, velho Que ele me deu suja, velho Mas mesmo assim não trava, não Ah, ele tava já cortando Eu senti que ele tava meio cortando lá atrás Ele cortou lá atrás Puxou qualquer gasolina Tá fraco Vamos pro mecânico que ele sabe o que que é Olha lá o Meu, o dele ficou ligado, viu Perigo 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 Trava tudo, velho Cuidado Tá correndo, tá, mano Tá devagarzinho Não dá não Esse carro tá Dói a velocidade que você não segura não Não precisa travar uma direção Qualquer coisa não, velho Pra parar lá no brand Pode Vamos lá É moda, viu A próxima cidade tá aí, velho É, que eu não é moda Vamos parar o carro E chamar alguém que você segura Ah, amor Dá pra ir devagarzinho Dá, velho Só ir mais devagar Tá correndo demais, velho Tá mais de 60, velho Tá com carretinha Não preocupa com quem tá atrás, não Vai ser Depois que acaba o freio também Tem isso, Luba Não vou confiar em nada, não O carro é tudo Qual cidade tá aí, amor? A calzinha Tá longe É, a calzinha é bom, com a gente Não passa mais pra esse grande, né Parece que é pra que vocês postam a foto pra gente Não, não gostei nada nem Eu tô gravando Vou ver tudo, velho Vai, que praga Não gostei de foto pra ninguém, não Não, 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 nem a internet até Não, não, não dá pra morrer o jeito que ele fez ali Não, eu escutei, ele dá pra morrer O freio do outro, velho É que ele voltou mais Aí o perigo, tá vendo? Aí que ele volta é no rolo Vai devagar, velho Não, vai devagar Pode mais devagar Rapaz, uma vez, enfiar os freios Não tem que controlar, não Sabe que o senhor freou umas paponas Não, mas é que ele reduziu o máximo É, reduziu o que? Marou que o carro Aí freio, uai Freio o motor, freio o carro Sei que a porta é ele 160 160, a gente tinha morrido Ficou de doido, velho Vai afirar um carro Não, isso aqui eu não comi na vida, não Agora dá pra ver que o automático é perigoso, hein? Não, não é perigoso não, vai ser que alguma e ele tava no motor Não, mas na hora que ele piscou, ele zerou o painel Ih, ele tá zerado, ele tá doidinho Não vai dar pra ir fazer isso aqui Não tá faltando o motor, não tá faltando nada Isso é só trem doido aí Como é que cês sapo não vazou nada embaixo? Pô, não temo não, velho Não vai ter móvel Não vazou pedra nenhuma, velho Isso aqui vai ser móvel, velho Eu acho que foi bicho de comer isso aqui de noite Certeza, velho Certo, velho Certeza, velho A gente entrou lá e comeu Você pegar fogo no carro, né, sabe? Tem que comer que é um coelhado É, ele segura esse carro, né, velho Tem 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 que ter uma vez segura Vai, cobre, né, vai Tem que ter um carro, né, vai Tem que ter um carro nesse carro, ó Tem que ter um carro nesse carro, ó Tem que ter um carro nesse carro, ó Tem que ter um tomate Nunca vi isso na minha vida Mas isso aí é importante É um alerta para as pessoas Tem que ver o que que aconteceu Tem que ter um automata aí, ó Reduziu, não vertou nada, né E tava mais de 100, tá? Duas vezes E o painel zerou Zerou tudo, piscou Nem freia o carro, ó Tá piscando o D e a direção tá Filma aí, Lourdes Eu tô filmando Nem da hora que deu problema E a alimentação acendeu também Apareceu no painel lá O problema na direção e na transmissão Não é nem pra tá rodando esse carro A gente tá aí que tá todo fodido E o óleo da transmissão é muito diferente A gente pegou A direção A gente é moto A moto é doido de o carro Ele tava cortando aqui Tem um carro desse pra dar uma doidura aí Ele joga até a direção Tem um carrozinho, tem peça Não chega, tá Tá bom, nem com a paça Não acha não, né Já que ele tá doido Tem que travar a direção Tem que travar a direção É, tem que ir mesmo Não funciona nada É, é É moto 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 Aqui no ponto da transmissão Puto doido Eu tava devagar Lucas, o sangue também Porque se eu tivesse sozinho Sem carreto Se nós tivéssemos chato as carretas no neto Eu tava com 140, 160 Lucas Tinha morrido, o que é ele? Mas que era livramento também Foi livramento, oi Não deu certo nem a chaca Que nessa carreta ia ficar lá, velho Você viu, Lucas? Se o carro travasse uma curva Não, não, mas ia vir a mil, Lucas Você não dirigia de 140 nesse carrinho De 160, não Tinha morrido, o que é ele? Porque não segurava, não De repente, o que vai no que acontece? De repente, o que vai no que acontece? Aí se falar, o cara bateu ali do nada Se foi errado Aí se foi errado Que comeu mesmo o módulo aí É um alerta Pra poder mostrar pra pessoa Que é perigoso Não, pai Se a gente não soga assim, não Não foi errado Porque estragou do nada, Lucas Se eu tivesse comido Eu tinha estragado e saí de lá, amor Você veio do nada Você é bobo Você foi não defeitor Mas ele já tava com erro Quando ele saiu de lá, pai Na autonomia É, você viu que não tava lendo? A autonomia foi pra 300 Ele foi pra 200 Ele tava vindo do ano de Guarani aqui, esse carro Nós tinha como chifre de mario Tinha 80 Mas, cara, mario que não seja em grande Só isso Carme em direção Outra coisa é mais fácil Mas, isso aqui é muito difícil Isso aqui pode ter queimado algum Fuzível também, pai Daqui é esse grandão, pai Deixe um carro brutinho Então, dá pra matar Tá vendo como foi isso? É o carro que eu quero ser Agora, você viu, né? Aí, ó Corboleta, paro de sonar tudo Não, passa a máquina pra achá-lo Se ele senta, ó Se ele for fechando Não, se tiver esse carro de baixo É que ela é no frente Queria reduzir de uma vez Aí Aí que ela afilou É oitai já vem menos de noite não, menos de noite não existe não sem querer passar pela 153 é? o caminhão no rabo do outro acho que se o carro lá ele tinha batido não tinha dado tempo de ferrar não ele reduziu muito ele parou no meio da VF é louco velho nem na hora, você nem pensa em carro atrás foi tão bem que você consegue